Eu vou fazer uma coisa que eu não pedi, só para não dar as respostas aqui, tá? A campanha é comigo, a vó campanha é comigo. O que significa o Y ser menor que 350? O ponto que está na parte de cima da terra, ok? Então, esse else, se ele não entrou no if, ele vai entrar no else, tudo bem? Então, esse else representa todo mundo que está do lado de baixo, concorda? Ok. Então, eu vou pendurar um outro if aqui nesse else. Eu vou dizer o seguinte, se ele estiver acima, vermelho. Se não, se ele estiver na esquerda, acima, vermelho. Se não, se ele estiver na esquerda, amarelo. Se não, verde. Tudo bem? Então, a nossa escrita ficaria assim, ó. Esse else representa quem está embaixo. E eu vou pendurar um novo teste aqui, ó. Se o X for menor do que 200, então eu vou fazer um amarelo. Se não, eu faço um verde. Ah, que engraçado. A gente acompanha assim. O else é sempre o contrário do que eu testei. Se for menor do que 150, acima. Se não, se for menor do que 200, abaixo. Não, perdão. Menor do que 200, esse else já é de baixo. E isso aqui me joga para a esquerda. O que é esquerda é amarelo. O que é que não é nem em cima, nem em esquerda, em baixo? A direita é de baixo. Por isso que quando eu vou dar o verde, o lado de lá vai ficar verde, lembra? É sempre opção. Agora eu vou ter vermelho em cima, amarelo em barco, que é o contrário do de cima, e na direita, e o verde no que sobrou. O que sobrou, acabou todo mundo que caiu do lado de lá. E eu poderia continuar nesse futrico aqui. Por exemplo, quem é a parte de cima aqui? Olha só essa parte de cima aqui. A parte de cima do verde. Isso daqui é o 200, na verdade. Não, isso daqui é o 150. A profundidade total é o 300. Então isso daqui é 150. E o meio aqui, vamos chutar que seja, sei lá, 200. Então eu vou fazendo o seguinte, ó. Se não, se o Y for menor do que 200, eu vou mandar para encher de magenta. Se não, aí sim eu vou colocar o verde. Então, qual é a nossa ideia? O meu se não é sempre o contrário do teste inicial. Então você pensa, o que foi que sobrou? Aqui eu verifiquei. Ué, quem está em cima é vermelho. Se não, se não é quem sobrou. Quem está embaixo. Quem está embaixo, eu verifiquei se o X é menor do que 200. Se o X é menor do que 200, amarelo. Ok? Então eu já estou embaixo e à esquerda. Se não, quem é que não está nem embaixo nem na esquerda? É quem está embaixo, na direita. Ok? Desde que se está embaixo, na direita, se for menor do que 200, o Y, eu vou pintar de bobo. Se não, eu vou jogar de verde. Então a gente foi, não sei se vocês já ouviram essa palavra, espadrinhando as ideias. E assim vocês conseguem fazer os outros, tá? Quem não fez ainda, vocês conseguem fazer os outros. Eu consegui fazer os outros. Eu consegui fazer os outros. Porque eu não sabia que tinha um outro. E é porque ele meio que identifica, tipo assim, se o X tomar do zero, vai ser vermelho. Por que é que esse negócio, esse fio está aqui de lado, o Y, coloca a aspa no meio, tá? Isso vai ver já, assim, coloca a aspa no meio. Obrigado. Então, o fio, ele não é pra ficar do lado, tá dentro do comando. Você vê nesse fato. Depois tu consegue, pra ele, tá logo o fio que chamou dele. O fio, ó, ele tá direito do fio. Não é pra ficar embaixo do líncipe e dentro do líncipe. O parênteses, a chave, olha pra lá, a chave, ela fica do lado direito, mas o comando fica embaixo. A gente tenta ajeitar aí, ó, a chave vai ficar do lado direito, mas o comando vai ficar em cima. Ele pode fechar aqui ou tem que fechar aqui? Não, ele tem que fechar no nível que ele abriu. O nível do fio que abriu. O nível do if. Tá, abriu. Acho que vai pra mim, tipo assim, ó, tipo assim, se for amanhã quiser, né? Não, tá funcionando, mas... Não, então, pode ser assim, primeiro nem vermelho, tipo, primeiro ele tem tudo de vermelho. O que acontece é que você está fazendo... O que, como não é um fio, você sempre pega o último. Então, por exemplo, se for o valor do strep 400, se for 450, 450 é maior do que zero, sim, ele pinta de vermelho. 400 não nem pinta, ele só olha o vermelho. 450 é maior do que 200? É, tem tudo pra ver. 450 é maior do que 400? E aí ele muda pra amarelo. Porque a última flor antes de pintar é a que pinta. Aí por isso que só saiu amarelo. Mudou de pôr três vezes e por isso que saiu... Funcionou, eu dou um pouco de alunos. Cadastro, eu dou um pouco de alunos. Olha aí, tá vendo? Ele aqui tá fora do lugar. Sim. Ah, tá bonitinho, tá parecendo a bandeirinha, né? Eu vou colocar aqui no Don't Peg, bandeira. Bandeira branca. Bandeira. A bandeirinha tá no Don't Peg, bandeira. Pega o Don't Peg, tá comigo, tá? Tem o Don't Peg, se é só... Pera aí. Pra comparar a bandeira com a outra, é dois iguais. É, é dois iguais. Vocês também podem usar os condicionais, né? Pode usar um aqui dentro do outro, pode usar um condicional. Se, isso e isso. Aquele que a gente viu na primeira aula, né? Que são dois e comerciais. Dois e comerciais. Bora lá. Segue a sequência lá. Horizontal, vertical, três níveis. Tchau. 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 E aí ou ele vai entrar em um ou ele vai entrar no outro, ele não sabe que nada fez então o que é a ideia? qual é o critério para saber se vai entrar em um ou ele vai entrar em outro? não sabe? eu não sei se vai entrar em outro ou ele 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 vai entrar em Se eu for aqui, isso vai ser um... Aqui em x, eu vou deixar mais sensível. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Vamos ver o que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui, mais sensível, mais sensível, mais sensível, mais sensível. Então, então, eu vou fazer isso. Seria por volta de créditos. Se você consegue vender a tela em três pedaços, seria um dos elementos que a gente quer ir mais ou menos em 270 na região. E os quilos são menores do que ele, em 270. Então, em um nível, o valor, o que você quer fazer? A capitalização, a participação, a participação, a participação, a participação. A participação, a participação, a participação. A participação, a participação, a participação. A participação, a participação. A participação, a participação. Obrigado. Obrigado. O pessoal já está aqui, faz assim, aí depois faz assim, faz esse, faz esse, e aí vai fazer os dois. Agora, aos pouquinhos, aos pouquinhos, pega o teu ritmo, vai no ritmo do teu aprendizado, vai passando as finanças, vai brincando, fazendo os testes. Obrigado. 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 диganê, trouxe a torta do servidor부�zo. Obrigado. 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 Consegui. se você não precisa ver se você não precisa ver se você não precisa ver se não se o x E se não, a gente não sobra o x, essa parte aqui, o que eu quero fazer é, dependendo de c da t ou, eu não consigo chamar, não sei se conseguiu, alguma coisa muito velha, está saindo na cabeça, não, play, macaco, isso vai de onde? 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 Quando você puder de pequena? Para de jeito nenhum, eu vou... Isso vai de onde? Isso vai de onde? Isso vai de onde? Não, você vai de onde? 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 Deixa eu tirar a x... Olha esse caso aqui, está vendo? Se pôr menor do que 150, faz isso. Se não, se pôr, se não, se... Você vai pendurando vários sims. Ó, queridos, ó. Só uma observação aqui que nem sempre é óbvia. Algumas pessoas podem pensar em escrever assim, ó. Se for menor do que 150, vermelho. Se não, se não, se for... Se não, se for... Y maior ou igual a 150 e menor do que 200. Isso daqui não faz sentido, tá? Vamos lá. É como se você dissesse... Se for menor do que 150, vermelho. E se não, já é o contrário do if. Então, aqui a gente tem a ubiculcação, ó. Se for menor do que 150, ele vai pro primeiro caso. Se não, ele vai pro segundo. Então, perguntar se ele é maior do que 150 é redundante e desnecessário. É redundante e desnecessário. Não precisa usar o i? Não. Aqui não precisa. Em nenhum desses? Não. Em nenhum desses faz usar o i. Mas se eu quisesse... Só um segundo. Se eu quisesse botar... Ignora todas as outras coisas. Se eu quisesse botar o vermelho só no primeiro quadrante aqui, usando só o i. Tudo bem. Pode. Se você quiser... Ó, se você quer... Quer pintar nada, só quer pintar o primeiro de amarelo, de vermelho. Seria se o x for menor do que o 200 e o y for menor do que 150. Se isso acontecer, vermelho. Se não, branco. Então, você vai ter só esse quadradinho aqui de vermelho. E por quê? Porque você viu as duas condições. Ele é menor do que 200 e menor do que 150. Ele tá em cima e à esquerda. Aqui você tem a ideia do i. Tá? Obrigado. Tudo bem? É um outro recurso legal pra gente brincar. É o i. Oi. Tá vendo a solução final? Daquela, sim? Tem uma possibilitação. Tem um máximo, menos um valor. Pode pedir, não. Não pode ser. É. 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 Tá vendo a lista. Eu te enlmayé vou apontar ao Alex. Ele constrói, pode ser que você tá vendo. Só que, o que acontece, é que se ele táШ em um área de um outra. Ele vai pegar só a última coisa, tá?! Ele vai pôr. Ele precisa pegar só a outra. Não tem na área. Por isso que a gente tá pendurando os Elazes. Porque não tem perigo de um ponto entrar em um mapa legal nexe. O ponto narra que caiu e um lugarraw. Tá no Põe. Se ele é o braço, ele fica como um else. A gente... A gente não... A gente não vai ver o gibi. Não, vai ver o mesmo. Está aqui, ó. O professor disse, qual é? Ok. Esse é o mesmo x da menor que o íntimo. O high-house faz. E você não vai usar o fim de ciclo, você vai usar a questão de 100, e o de alto elevado. Então você vai pensar em uma agulha menos y, ou uma agulha menos y, ou uma agulha menos y. É o caso da sua situação, ele vai ter que ter o mercado de ciclo. É o caso da sua situação, ele vai ter que ter o mercado de ciclo, ele vai ter que ter o mercado de ciclo. Se o y é menor do que 200, y é menor do que 150, a isso. O que é o lado de lá? x é menor do que 200, y é maior do que 150. Aí a gente vai misturando os técnicos. e aí a gente vai misturando os técnicos. E aí a gente vai misturando os técnicos. E aí a gente vai misturando os técnicos. Tá dando só uma coisa, meu pernócio. Obrigada eles tem minuto que eu tô conseguindo me lembrando. Eu sou do de... Eu tô mandando me falar uma coisa. tá tentando fazer os patos tu vai precisar fazer o i vamos lá o pessoal que tá enganchado nos quatro o pessoal que tá enganchado na cruzinha aqui, você tem várias formas de fazer tudo bem? uma das formas é você pensar um quadradinho por vez então, o que é esse quadradinho daqui? é y menor que a metade e x menor que a metade o que é o contrário disso? todo rápido então eu já fiz aqui o primeiro o seguinte, y menor que 200 a parte de cima e y menor que 150 a parte da esquerda eu tenho vermelho se não quem é o aluno de lá? quem é isso aqui? tudo bem? mas eu só quero a balda de cima quem é a balda de cima? maior que 200 só que você não precisa mais pensar mais que isso se o aluno de lá se o y for menor se o y for menor do que 200 você vai cair aqui porque você sabe que não tá aqui o else te garante que você tá no ré o else te jogou pro ré então você poderia fazer só assim se não se y menor do que 200 então fio de ruim não, não é 200 não é 150 ué, aí você continua quem é essa parte aqui de baixo? e você sai pendurando um no outro eu queria fazer esse terceiro e cor e de caneta aí aqui a gente vai precisar de dois setores vamos fazer de conta que a nossa tela aqui tem presentes tudo bem? então esse aqui é quem o x esse daqui, né o x desse cara daqui é menor do que 100 aí você faz se não se não é esse aqui pronto então agora você tá aqui no se não quem é esse povo aqui? esse povo aqui o x é menor do que 200 que é esse povo se não esse daqui o x é menor do que 100 não, eu não preciso porque se não já é o resto já é o resto então a gente teria esse tipo de teste aqui ó se a minha tela for 300 por 300 tá vendo? eu teria se for menor do que 100 vermelho se não se for menor do que 200 verde se não branco então eu teria vermelho não, aqui eu coloquei y não é x vermelho verde branco tá vendo? os testes primeira parte segunda parte terceira parte então o else sempre me joga o que sobra então por isso eu não tenho que ficar fazendo mais um monte de testes a gente pensa no que sobra no que sobra no que sobra eu tava perguntando nem o que o tefe tem um i só que eu tava te alto não é verdade mas eu já tava no canicão mas eu não tava com a estrela vamos embora lá a gente tem ainda 30 minutos pra quebra a cabeça e aí a ideia e aí vocês vão se querem fazer qualquer desenho a gente começou com esses mas você começa a pensar ué e se eu quisesse recortar sei lá vamos fazer assim se eu quisesse recortar sei lá a primeira borda aqui e depois eu vou recortar essa parte aqui e depois eu vou fazer três aqui só ser a mesma borda pega um pedaço o que sobrou pega um pedaço o que sobrou pega um pedaço você vai repartir que nem reparta o bolo fora quem vai cortar bolo quando nas férias de aniversário meu gozo o portador é céu de bolsa tem muito treino que são muitos adversários por ela lá em casa que tem muito tempo o que sobrou alguém que se volta ropa aí o meu gozo e a sua mãozinha levantando você sabe um desespreto esconde me 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 perdoa E aí 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 E aí